Nós temos falado muito dos sistemas de informação geográfica e muito nos dados, mas de facto também temos as ferramentas e a partilha das ferramentas. Por isso, quando nós podemos votar neste mundo dos dados, e de facto, e aqui as universidades até teriam, se calhar, uma importância maior, que era na partilha das ferramentas. Gostava de ouvir um bocadinho esse comentário sobre isso, que vai um bocadinho para além daquela conversa que os universitários gostam de esconder, que é, nós precisamos de muitos dados para criarmos as nossas ferramentas, agora chega a nossa vez de dar as ferramentas. Eu não sei se... Eu posso dizer uma coisa aqui. Nós elaboramos num princípio que é não conseguimos fazer tudo. O mar é muito grande, o ar também. E, portanto, é impossível para o IPMA, com o seu staff, abarcar todas as áreas de competência que ele próprio tem, sem colaboração efetiva com entidades terceiras. E temos feito gala nisso, esta direcção, de abrir completamente, porque achamos que este sistema de passos comunicantes é um pouco mais produtivo. Ou seja, dou-vos um exemplo, tecnologia. Nós não temos engenharia forte dentro do IPMA. Vamos procurar os engenheiros fora, às universidades ou onde for, aos centros de investigação, para trabalhar com eles. Posicionemos-nos como end-users. Informação, a mesma coisa. Operações no terreno, a mesma coisa. Apoio às empresas e empresas de base de inovação e tecnológica, a mesma coisa. Ou seja, para quem trabalha no mar, nós sabemos que aquilo é um universo vastíssimo, dinâmico, e que funciona, estamos sistematicamente a acontecer coisas no mar. E nós não temos, nunca teremos, acho que nenhuma instituição, mesmo que seja a NOA, nos Estados Unidos, tem capacidade para estar em todo o lado, em todo o tempo, a fazer tudo. É impossível. E, portanto, a única maneira de lá chegar é procurar parcerias. E isso é válido. Com outros laboratórios de Estado, colaboramos muito efetivamente com o IH, como é com as universidades. Nomeadamente, no desenvolvimento de ferramentas e de aproximações, em que nós somos mais necessitários. Felizmente, porque temos um trilógico, temos uma componente, em termos de gestão de informação agora, bastante sólida, que não tínhamos há dois anos atrás. E isso está a ser potenciado também para o mar. Bom, do nosso ponto de vista, nós temos duas perspectivas na utilização de ferramentas. Temos a perspectiva do ensino, em que utilizamos ferramentas comerciais. E, depois, do ponto de vista da investigação, muitas vezes essas ferramentas que existem pré-existentes não chegam para aquilo que se faz. E, portanto, desenvolvem-se aplicações para as mais diversas coisas. Portanto, temos coisas na área do data mining geoespacial, mas que desminibilizamos. Portanto, essas coisas estão nas nossas páginas, que podem ser descarregadas. São ferramentas muito especializadas, que fazem coisas muito concretas, e que exigem, por parte do utilizador, um enriquecimento profundo daquilo que está a fazer. E que penso que, do ponto de vista da administração pública, enfim, poderá haver casos em que isso seja útil, mas, na maior parte dos casos, penso que não seja muito. Mas, claro que, penso que tudo aquilo que é feito, nós tentamos fazer isso, tudo aquilo que é feito tem um financiamento público sempre, português, europeu, aquilo que se for, e, portanto, nós desminibilizamos. Ferramentas. É mais fácil desminibilizar ferramentas do que desminibilizar dados. Porque a ferramenta faz-se, põe-se lá num local, põe-se uma pequena descrição a dizer, faz isto, isto e aquilo, a pessoa descarrega e usa. Os dados obrigam, de facto, a que a gente se organize também para desminibilizar os dados. A nossa realidade também é muito semelhante. Nós utilizamos o software comercial e, por vezes, temos que fazer recurso ao desenvolvimento de próprias ferramentas para conseguirmos atingir os objetivos que nos propomos. Isto, temos um laboratório de Estado e a área de investigação científica a ser uma das nossas abrangências. Por vezes surgem também parcerias com universidades, nomeadamente surgiu um projeto aqui há uns dois anos atrás que envolveu toda a Marinha, que era na área da busca e do salvamento marítimo, de forma a poder-se integrar todos os sistemas que o nosso Comando Operacional Marítimo tinha, de forma a poder fazer a gestão desta temática e passou pela parceria com várias entidades a nível de universidades, de forma a poder haver um desenvolvimento até de equipamentos que pudessem fazer a monitorização e pudessem ser os nossos olhos em determinadas zonas que são difíceis de acesso. E pronto, nós estamos sempre a evoluir, nós estamos numa constante evolução tecnológica, seguimos tendências de outros institutos, seguimos tendências de outras entidades, essencialmente também utilizamos ferramentas que podem ter sido desenvolvidas por outras instituições e que se tiverem utilidade por nós e que tivermos um grau de confiança associado a elas, ao qual fazemos sempre uma validação, temos sempre abertos para o fazer.